Oi gente, bom dia! Acabei de acordar e o vídeo de hoje vai ser 24 horas com os nossos cachorros, com o Oco e a Sky. Gente, vocês pediram muito, então tô gravando esse vídeo pra vocês, né? Gente, a Sky e o... já ouviu que tem gente acordada, então eles tão latindo. Na verdade, só a Sky. Então, bora descer pra ver eles. Ah, Sky! Que bom! Ocli! Ai! Desce, desce Sky. Ai, gente, que bom, gente! Que bom dia! Que bom dia! Bom dia! Bora comer! Bora comer! Gente, eu vou pegar a comida deles aqui. Essa daqui é do Ocli. E essa é da Sky. Só que, como vocês podem ver, já tá acabando. Então, daqui a pouco, nós vamos sair e vamos pro pet shop pra comprar mais. Gente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente desce é abrir a porta pro Ocli pra ele fazer xixi lá fora. A Sky faz uns tapetinhos pra cachorro que a gente dê. Ocli! Oi! Bora fazer xixi? Eita, Sky foi todo bem na cara. Bora! Olha a danadinha aqui, ó. Ela tá com fome, gente. Ai! Ajudar a comida dela na hora certa, mas toda vez ela come como se estivesse passando fome. Gente, eu tenho um desafio pra vocês. Será que vocês conseguem curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações antes que a Sky termine de comer a comida dela toda? E olha que ela come muito rápido, hein, gente? Então, esse é o desafio pra vocês. Ai, que linda! Cetão, cetão. Sexto. Sky, sexto. Sexto. Pô. 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 Pô, não. Ai, mãe! Deixa ela comer. Agora ela tá comendo. Ai, gente. Que bonitinha, velho. Ai, ó. É só doido. Gente, parece que... Gente! Pera aí, Sky, pô. Gente, ela come. Parece que não come o comigo. Gente, só falta comer o prato. E só, gente, ela já acabou. Um segundo. Deixa eu dar mais comida pra ela. Olha, olha. Doidinha. Sky, pera aí. Ai, ai, ai. E aí, conseguiram? Gente, a Sky é muito danada. Ela vive procurando comida. Acabou, Sky. Tem mais não. Agora eu bora chamar... Olha, a gente já tá esperando. Bora. Gente, não posso deixar lá onde tá o resto dos potes deles. Porque a Sky nem deixou o clico comer. Ela já taca comigo. Mesmo quando ela come primeiro, ela não deixou o clico comer em paz. Ai, deixa eu colocar. Gente, o engraçado é que antes ele nem ligava muito quando a gente colocava comida. Tipo, a gente colocava, ele ia cheirar e ia embora. Ele só comia depois. Mas agora que tem Sky, ela sempre tenta comer a comida dele. Agora ele come rapidinho até. Agora que ele sabe valorizar a comida dele. Né, Oakley? Sky. Sim, que ela roubou a fita. Sky, vem. Me dá. Ó, boa fita. Sky, vem. Vem, Sky. Meu Deus. Dá. Vem, Sky. Vai, Sky. Solta. Não. Não. Gente, tá muito calor hoje. Tá um dia lindo, tá sol. Então nós vamos pra piscina. E os cachorros também. Então a gente tem que pegar algumas coisas pra eles. Eu vou pegar a toalha dele, gente. Essa é da Sky, da Elsa. E o do Oakley do Elmo. Shampoo. E escova. Porque depois deles tomarem banho de piscina, a gente vai ter que dar um banho neles, né? Porque tem cloro e tal. Gente, bora aqui tirar a coleira dela pra não molhar. Pronto. Hi, 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 cacai. Ai, é legal a prancha. Vamos ver qual é a ração dela, se ela vai pular. Gente, olha, ela sentou. Que minha, girl. Que minha. Vem. Vem, girl. Vem, girl. Vem. Vem. Good job. Good job. Ai, amor. Gente, olha como ela fica puleu. Cidão, boy. Cidão. Good boy. Olha, gente, o Oakley tá sentado aqui na piscina com a gente. O Oakley só gosta de ficar aí um pouquinho. Depois ele gosta de sair. Ai, Oakley. Ele não gosta nem. Senta aqui, Oakley. Senta. Good boy. Good boy. Ó, ele tá relaxando aqui. Porque tá muito calor. Que diabo. Ai, ai. Vem, ele só fica um pouquinho e sai. Vai rolar na grama pra você pegar. Oi, gente. Eu sou a Chloe. Olha quanto rápido que eu consigo nadar. Que legal, filha. Muito bem. Gente, olha a Sky. Correndo. Vem, cacai. Sky, a gente vai ensinar ela a nadar. Gente, vamos ensinar a Sky a nadar agora. Vem, cacai. Vem, cacai. Vem, cacai, vem. Come here, girl. Olha a mamãe, amor. Olha a mamãe, amor. Ela tá tão pequena. Gente, o Oakley, ele não gosta. Ele não gosta de água. E a Sky já gosta um pouco mais, né? Aí a gente tá treinando ela. Oh, meu Deus. Isso é tão bom. Gente, a gente trolou a Vivi. Ela não tava sabendo. Você foi trolada, Vivi. Olha, gente, tem dois. Esse tem um cachorro grande. Esse tem um pequenininho. O de bebê é da Sky. E o outro é do... Gente, a Sky também não gosta muito de tomar banho. Um, dois, três. E vai. Ô, clica... Ah, não! Ah, meu Deus, no sofá. Oh, meu Deus. É muito fofinho. Hoje é o Elmo, minha gente. Que a Sky é. Gente, agora que eles terminam de tomar banho, bora guardar a banho. Bora guardar aqui. Agora, nós temos que pentear, escovar o pelo da Sky. Ah, ela tá se comportando muito bem. Tirando nota 10, Sky. Tá tirando nota 10, é? O Ogle deve estar pensando. O que é que estão fazendo com ela? Que eu nunca vi isso na minha vida. Sky aqui na toalha dela. Oi, minha linda. Agora nós estamos indo no pet shop comprar ração da Sky. e nós vamos andar o outro junto também. Porque lá cachorros podem entrar na loja. Então é legal pra eles passearem e saem de casa, né? Agora o coração guia ou... Gente, eu que adoro é passear. Vamos passear? Vamos. E agora dá a Sky. Vem cá, Sky. Sky, vamos passear? Vem cá. A Sky não sabe, não. A Sky ainda não sabe o que é passear. Vem cá, Sky. A gente tá perto de você passear. Oi, gente. Oi, gente. Olha, gente, como o Ogle fica feliz de sair de casa. Gente, estamos indo pegar a ração da Sky. Vamos ver a reação dela quando botar a ração do... Oi, 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 oi. Ela tá muito animada pra comer. Comida, mãe. Que que é isso? Gente, olha, desespero pra comer. Gente, agora nós vamos pagar. Foi tá cuidando aqui dos babies. Tá ajudando. Agora a gente tá indo pra casa, gente. Gente, como vocês podem ver, a Sky tá me atacando. É porque eu tô com os biscoitinhos que a gente comprou no pet shop. Vamos fazer um desafio bem divertido com ela e o Open. A gente vai colocar os biscoitinhos nesse quebra-cabeça, ó. Você vai girando e tem vários buraquinhos diferentes pra o cachorro pegar o biscoito. Então eu vou colocar um em cada buraquinho. E bora ver quem consegue pegar mais biscoitinhos. Gente, eu acho que vai ser a Sky, porque ela é muito avoraçada. Boca por comida. Coloquei um biscoitinho em cada buraco. Doze no total. E agora vamos colocar no chão e ver quem vai comer mais. O Oakley Sky. Um, dois, três e vai. Valendo. Conta, tenta, tenta. Um, um pra Sky. Vai Oakley, vai Oakley. Vai Oakley. Um pro Oakley. Um, outro pra Sky. Vai pro Oakley. Vai Oakley. Dois pro Oakley. Dois pro Oakley. O Oakley pegou uns quatro. Vai Oakley. Vai Oakley. Vai Oakley. Gente, o Oakley desistiu, ó. Tome, bebê. Tome, 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 tome. Ô, meu amor. Você é tão bonzinho. Gente, eu não consegui contar direito. Eu perdi conta. Mas, como esperado, a Sky ganhou. E por muito. E Oakley ficou meio triste. Ele achava que não tinha mais. Então ele foi embora. Gente, escondindo alguma parte desse vídeo, está esse pop de patinho. Se você sabe onde é que ele tá, comenta aqui abaixo. E se você ainda não viu, volta, assiste o vídeo de novo. Pra você achar ele e comentar onde está. As primeiras 20 pessoas que comentarem o lugar certo do patinho, eu vou interagir com o seu comentário. Gente, se vocês acham que tá muito fácil o lugar que esconde esse patinho, fala pra mim. Porque aí eu faço um nível hard, próxima vez. Escondo em um lugar mais difícil de achar. Gente, agora tá de noite. Tá na hora da gente dormir. Gente, ó. As camas dos cachorrinhos aqui, ó. Do Oakley e do Sky. Mas olha onde eles resolvem dormir. Aqui no sofá. Né, Oakley? Em vez da caminha, dorme no sofá. E a Sky Sky também. Só que aí a gente tem que colocar ela pra dormir do lado do Oakley no sofá. Porque ela ainda não consegue subir. Sai. Bora, Mimi. Bora, Mimi. Sai. Ela vai deitar aqui, né? Dê uma noite pro pessoal. Boa noite, Kai. Boa noite, meu amigo. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não precisa deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook e no WhatsApp. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.